Eu vou jogar com o sobe aqui, o amigo aí que abre em meio, mano. Acelera, acelera aí, taga aí. Meu pau. Só uma mulher escreve pau assim. Não quis brincar com o cara. Boa. Sente o pixel, sente o pixel. É com literalmente um de vida. É, eu vou chorar, cara. Menos 90. Impossível de você ganhar. Impossível ela estar dentro do bomb. Mano, é impossível você perder, velho. Você deu o HS, né? Ficou assim, é literal impossível. Mas tu andou, tu é burro. Você viu, você viu, você viu. Embaixo, embaixo. Isso não é problema. Não. Esquerda, esquerda, esquerda. Ganhou. Valorante sempre dá. Não tem. Ganhou. Sempre dá, sempre dá. Nunca dá. Tô na sua cola. Olha o clutch da Sky, ó. Já o lativada. É que ele vai amassar. Ó, o Sova já vai tomar um tempo, mas nem saber. Ai, você nem falou, cara, é que ela tinha passado. Não. 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 Você ganha esses dois cem reais. Gasta um inimigo. Frente. Não foi nada. Clutch. Sai daqui. Para de falar que tu é minha namorrrr. Divulga no Twitch que o DJ aceitou na massa. Falando pra novinha das casinhas que tem minha namorrrr. Isso é fofoca. Tipo que é o som do Leano. Foi dada a largada. Regolando a armadilha. Olha só, olha só. Regolando. Regolando. Resta um trinta segundos. Resta um trinta segundos. Não se mete comigo! Resta um dez segundos. Meu Deus. Desapareça. Teleporte pronto. Último jogador. Meu diabo. Resta um inimigo. Menos um. Rua! Atalho! Rua! 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 Está dentro da porta. Está dentro da porta, não é? É na árvore... Resta um inimigo. Ibro! Estão 30 segundos Olha o tempo já Peguei Spice Restam 10 segundos Instalando granada expansiva Granada expansiva Boa cara, a massa. Boa, muito bom. Só você, mano. Tem alguma coisa na corda? Homem e meio. Careta 10 no bomb. Jogou muito. Bota a mira, velho. Que que é isso? Toca no bomb. Tão, cara. Toma sua cola. Lá vai! Spike plantada. Joga mais, joga mais. Alguém morreu ai. O cara joga diodinho. Alguém morreu, mano. Alguém tem dinheiro sobrando? Beleza. Isso aqui tá estouradones, cara. Não, não, não. Vamos acertar essa árvore aqui. Ninguém tá passando na árvore de hoje. Ninguém vai passar neles. Ai! Ó, cara. O que é isso? Ganhou? No, tem uma inação em cima. Para fazer ela. Você pode jogar bem? Aqui está? Aqui está no mineiro. Vamos jogar bem. Aqui está no mineiro. Aqui está no mineiro. E aí